Estamos online Transmissão ao vivo, offline É, tipo Não tá ao vivo, caralho Porra Boa e velho Youtube Agora tá um É, eu tava esperando aparecer Aqui também ficou um pra mim Aqui eu só tenho que manter pausado Hora do sofrimento, caralho Deixa eu só compartilhar nas redes sociais aqui Aê, porra Nossa, só até caiu, começou bem Eita porra, aí quebra Minha parte passada acaba Que só quebrou, né Pô, menos de 200 orbs de sumo Pena que eles não vão ver o seu Porque é meio que impossível pra verem o seu Ah, não tem como fazer o meu record Porque se você inclusive fosse Passar pro computador ia perder tudo por causa de iPhone Puta, é verdade, né É Ainda bem que Ainda bem que não cogita Nã... Daria pra gravar pelo celular Mas... Gravar não Acho que dá pra fazer stream pelo celular também Mas sei lá É... Dá, dá Só que não fica lá... Acho que não daria pra meio que a gente juntar as duas Aí ia ser esquisito Peraí Peraí, deixa eu ver se eu botei direitinho aqui Yes, I did É, eu teria que... Eu teria que passar pro PC Aí a gente teria que fazer call no Discord Aí da tela compartilhada Aí você ia ter que fazer uma gambiada porra Mas... É... Ia ser horrível Acho que a forma mais fácil eficiente que eu vejo da gente conseguir fazer essa coisa junto Seria... Se... A gente tivesse, sei lá Usando alguma coisa e compartilhasse o mesmo computador E conseguisse rodar dois emuladores simultâneos Ia ser horrível Ia ser horrível Ia ser horrível fazer isso Qualidade tá direitinho e tudo aí pra... Tá, tá ok Eu não fiz nem a Free Summon desse caralho ainda Eu também não fiz a Free Summon Quem fez Free Summon quando fala que vai fazer isso Eu fiz uma... Eu fiz uma Summon no... No... No Banner que tem a Arya Foi... A Arya... Ela falou assim... Vê se vem Aí eu não sei nem que que vem Se foi menos ataque de novo Pô... Que padrão, né? Não... Não aguento mais, mano Já é costume Já falei... Essa unit, pelo menos, era defensiva Se ela já vem no ataque Da pra usar mano Desde que não vem mais HP Sei lá Mas bem que ela tem super... Oh, vê... Ok Ok, vamos tipo começar a fazer sumos etc, esperar o pessoal chegar e tudo porque né, ai vamos fazer em uns 3 minutos talvez? Sure Eu acho que é bom pra poder checar e tudo Deixa eu inclusive falar aqui Tem 4 pessoas vindo, o que que ta vendo no comentário no chat? Comentando no chat, ae caralho Comentário, alguém comentou, ae porra Ae caralho Ah, é o Harid lá do servidor Lindy Coopers É, eu tenho uma certa pena dele porque ele quer uma Lindy desde o começo do jogo Não veio E a Lindy ta mais de 1 ano sem aparecer em banner Uau, shit E eu peguei aquela Lindy, lembra? Que você falou, vem Lindy Nossa, melhor vídeo velho Agora vem Agora vem Ai 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 Podia falar do Camberra velho Falar, vem Verdicto Blue, vem Mas não vem Não dá É, você tentou eu acho Vai se foder Um amigo meu, ele falou assim, vou jogar essa porra Ele baixou o jogo, fez uma single sumo Ele veio e falou, vai tomar no cu cara Gatiazinha no chão Gatiazinha no chão Ai ai, gatiazinha no chão Mano, depois ele fez uma sumo no fundo do outro amigo E veio também mano Entendo, você não pega o que você quer Ok, acho que já da pra gente começar a fazer sumos etc, tem mais 4 pessoas assistindo Claro Então Estamos todo mundo pronto? Vamo lá hein Ok Vamo fazer um assunto juntos ai mano É Vamo pega o celular, vamo gastar ontem Acho que todo mundo gastou ontem que foi quando saia Que saiu o banner Tipo, a gente tá fazendo um dia depois por razões de quests etc Acho que você também ia fazer ontem se deixar Ah mano, sei lá Horevis Ok É, avisando o pessoal que tá chegando que não vai dar pra vocês verem a tela do Vitor Que a gente falou mais cedo porque é meio que impossível Então vocês só vão tá vendo também Eu podia ter que ver Não, não dá mesmo Não dá Não dá Independente do que fizer não dá Não dá Não dá, não dá, não dá Ok Vamo lá Vamo lá Vamo começar 1, 2, 3, 4, 5 Vai Vamo que vamo Vamo que vamo Começamos Ah não, tem um caller Comecei Come... Comecei muito bem Pô, tem 4 vezes com ele Vai se fuder, Jorge Comecei muito bem aqui Ah não, já comecei com 3 estrelas Eu também Ah, que delícia Não vou nem falar quem que é, mano Vocês já vão imaginar quem que é Só daqui Vai se fuder, vagabunda Filho da puta Caralho Caralho Eu comecei já com o Jorge 3 estrelas Olha o caminho do bem Ah, mano 4 vermelho Vai se fuder, jogo Quando eu tava fazendo hero pro Ike Não vinha Essas merdas Padrão Vem uma beruca aqui Triste Fuck, tá vamo lá Sumo de novo, vai O Everest Dois vermelho E o Everest ia ficar feliz com a beruca que eu puxei aqui Famoso do beruca fag Dois verdes Dois verdes Vamo lá hein Vai Peiling Ah Vem memo Amei fudê-la Acabou Parei, parei Vou guardar os 200 nomes Foda-se Amei fudê-la Ai, ai, caralho Mas assim tão rápido Eu quero um highlight disso Ô Isis, não me odeia Ah, eu vou abrir esse azul aqui Só pelo, sei lá Só pra completar uma roda-fuga Vamos checar o menos ataque, guys Cadê? Ok, vem um Lucas, ótimo Cara, tá Meio bosta Menos ataque, vai Não, não, ela é menos speed, mais HP Ah Eu acho que é a mesma do Phoenix Master Que ele pegou ontem É meio bosta Mas não tanto assim Podia ser mais bosta A live tá direitinho em tudo aí pra você? Tá Ah, então é algum problema com a Isis Não olhe pra mim Eu peguei um claim Yes Amigo do Magno Magno? Acho que é pra ser Dragno Mas tudo bem E é o Victor, gente Pra quem é antigo do ataque aqui Antigo do ataque Nossa, quem lembra Quem aqui é da época do Free for all Os caras faz tempo Mas tamo aí Free for all Aquele Summon Isra só perdeu o Victor Pegando uma linha O Victor só Tá, vamos continuar Vamos continuar os Summons aí Eu peguei um claim Deathbowl Food Acredito que Não é feio Ah não, Bart Sai daqui Vai se fuder Mano, não estraga Não estraga meu rolê, mano Oi, Isis Basicamente Eu apertei Summons Fala, vamos no verde Vem, Linde Ela veio Pera aí Deixa eu dar Ah, vem, Linde Ah, tá Perdi os lados Demais, mano É, Avassalador Já perdeu o pool Já, já peguei a linha Eu tô indo dando Sandhome aqui Em coisas que eu nunca vou usar Então isso explica Por que eu dei uma paradinha rápida Mas já tô voltando Lixo, Master Minus, Attack, Master 1, né Não, isso sou eu, caralho Ah Justo Se bem que você pegou Minus, Speed, agora Pegar uma Fei Pegar uma Fei 3 estrelas É tão estranho Ela ganha Speed pra caralho Nos Buffs dela Acho que não É ruim Mas também não é inútil E você ainda pegou EVBone em HP E ela ganha 1 ponto extra em HP Aí ela fica com 40 É, eu super Super, super, sei lá o que é Super bom Acho que eu Não, não Niles Nunca já pego esse cara Niles? Niles, no caso É que eu não Niles, Niles Niles, não sei como fala É, eu falo em Whatevs Puto, ele é puta agora Eu só tô pegando 3 estrelas aqui Literalmente Veio uma roda Caralho Só vem 1 orb por rodada Vai se fuder Oh, mas você não pegou ali É Já peguei o que eu queria Já tá bom Eu vou gastar 200 orb ainda Vou Mas não tem problema Ah, merge nela Merge nela Merge e fudge Exatamente Agora que eu tenho Um Niles aqui Eu tava precisando De Niles Pra ser honesto Eu só tinha Você sabe por quê? Iceberg Aquele special Que usa resistência Ah, nice Nice Eu tô querendo Pegar o Os Colors E os Grims Com exceção de um Grim Mas eu não vou falar Porque Vou dar Jinx Nisso aqui Eu não quero dar Jinx Não, não para não Yes Yes Eu peguei o Jacob Eu peguei o Robin Eu peguei o Robin Yes E eu peguei o Jacob Yes Robin, caralho Yes Finalmente o Jacob Me prestava Obrigado Tá indo bem, guys Tá indo bem Tá indo muito melhor Do que na última 5 star count 2, caralho Nossa Vamos ver se ela veio boa Já vou checar agora Deixa eu ver os invés Aqui dele A minha Robin Veio Fuck Acho que ela veio menos speed de novo Hoje eu tô menos speed Hoje não é menos ataque não Hoje é menos speed Meu Jacob veio Mais HP menos velocidade Nossa 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 Perfeito Eu não É É O Isis Não tem como gravar minha tela Infelizmente Não tem como A gente falou A minha Robin Ela veio menos speed Mais death Deixa eu aumentar o estoque Aqui Paga 2 orbs Menos speed Mais defense Menos speed Mais defense É Whatever 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 Oh, eu tô com 200 Certinho A gente tá indo muito bem nesse Legendary So far Pelo visto É Tô na marca dos 200 Eu já decidi essa marca Mas Still É que eu tinha mais É E também o meu Jacob Veio muito bom Meio que HP acho que não é necessário pra ele Mas Eu não sei se a Robin minha veio boa Com menos speed Eu não sei Eu não olhei como é que é Como é que funciona É porque ela é meio rápida De fato Ela é meio rápida Pois é Roda o relixo pronto Entendi Eu peguei um sote Yes Life Death Food Ah não Vem fudeiro que o nome desse cara é Gordin Lembra do Gordin que eu tinha te falado Quando eu puxava Você achou que eu tava brincando Ok Veio o cagueiro Vem um sote Life Death Food Ótimo Who the fuck are you É Eu peguei uma cagueiro aqui também Aqui já veio duas cagueiros Nice Tá Eu já peguei Eu já peguei a melhor unidade do Colors Isso aqui Então Eu tô ótimo aqui Tô suave Eu peguei as duas Legendary Então Também tô Tranquilo É Você decidiu bem já So far até Uma vez Só vem um Arby Vai se fuder Pra mim tá meio composto aqui no momento Mas sei lá quando você pode trocar Hakai 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 Eu não aguento mais meme nessa cena Vai se fuder velho Tá cheio de meme disso Ah não Não veio Nossa Quatro vermelho E um azul Puxa no azul Puxa no azul Puxa no azul Puxa no azul Catria Catria Ah Ah eu gostei dessa Catria Eu não vou olhar os eventos dela Fazer umas horébis Catria eu gosto dela Também tô fazendo uma catria mais 10 Então Não mais 10 Eu acho que não vou conseguir chegar mais 10 nela Provavelmente eu vou largar o projeto no meio do caminho Ha Aquele Red Tem um like Ha ha Todo Red Desse banner Be like Eu não vou puxar no Red Nem ferrando nesse banner Desculpa Nem eu A menos que venha 5 Red Eu não puxo no Red Tá ligado que vai vir 5 Reds na próxima hora Vai vir 5 Reds Xingando que nem um filho da puta Que venha 5 Reds Cês vão ver Aqui vem uma Setsuna Nice Guard Ball Se bem que eu tava pensando em fazer mais o Jacob com o Slam Já que É mais HP e tudo Não acho que é necessidade de eu botar Na verdade eu não sei Eu tenho que ver depois O que eu vou buildar Caralho Vamos parar de me dar 3 estrelas no jogo Tá bom já né Ah peguei uma Priscila pela primeira vez A Priscila tá desde o começo do jogo Desde o começo não Desde um banner Um perto do começo do jogo Acho que foi o terceiro banner lançado no jogo De banner novos A Priscila tá aí Mas e aí Galera aí Quem se deu bem aí no banner? Eu sei que o Falsy se ferrou muito Nossa O Falsy gastou quantos? 700 e pouca? 700 e pouca WTF E ele não conseguiu muita coisa Manda aí as pools no chat galera O que vocês puxaram aí? Manda real para nós Esse banner tem muita gente que se deu mal nesse banner Ou 4 vermelho e 1 azul de novo Aceita o destino Vai se fuder cara Ok vou enviar o Bartry O feathery Vai ver 3 estrelas ainda Me fia no cu jogo Ah Ah não Não veio 3 estrelas não Vem um Shiguri 5 estrelas Que? 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 Vem Shiguri Pronto Que? Parabéns pelo Dancer Parabéns pelo Dancer Parabéns pelo Dancer Nossa ele é Dancer mesmo WTF Ele é Dancer sim WTF É Ele é bom? Ele não é bom não mas acho que pra você seria bom porque você não tem muito Eu tenho só azura verde Eu tenho só azura verde mano É seria bom pra você no caso então Um Dancer azul Yes Halloween Henry Who are the one Oh ele veio Menos ataque? Não Ah ok Ele veio mais HP Menos o que? Que você veio? Menos o res Deixa eu ver o Henry aqui Viver a voz O Henry veio Menos HP Menos HP mais resistance Nossa que IV lindo Que IV bom Menos HP É acho que menos HP foi o melhor pra pegar pra ele Uau Isso é uma boa Eu tenho que Eu tenho que Meter o louco no banner que tiver azura A flyer Aham Ela talvez possa vir daqui a uns dois Ah vem o Matthew aqui Sai daqui Matthew Ah não vai começar Vai começar É sempre assim Começa assim sempre Vai começar a sessão de look sec Look sec Deixa eu enviar Eu vou ter que expandir o estoque aqui Olha eu acho que mais largo Eu acho que mais largo do que o Vain Lin E Vain Não fica Ele Ah Vain Lin Opa Não Ah Vain Lin Aí eu virei a cara assim Eu falei só Eita porra veio mesmo Eu não esperava esse outcome Hum Ah foi tipo surprise Bits Acho que é o meu Henry veio ótimo Menos HP Ah veio uma Sera aqui Eu acho que o melhor EV que eu peguei foi o melhorin mesmo né Só Opa agora sim bastante orbe verde 255 orbes para 8 e 5 estrelas 255 orbes para 8 e 5 estrelas 255 orbes para 8 e 5 estrelas Uhum Tá uma ótima Ah Camila aqui Vai embora Olha aqui Beruca Você não é um assassino Você monta ou não Eu acho engraçado isso Eu acho engraçado isso da Beruca ser um assassino O título dela Tipo Eu vou assassinar alguém silenciosamente Aí a pessoa tá sei lá Sentada lá na Num banco na rua E aí vai chegar lá em cima de um dragão com o machado assim Ninguém vai ver Não Não véi Não é assim Ninguém vai ver Não é assim que funciona Ninguém vai ver Não Super secreto Olha aqui Nino Porra Não aguento mais ver pra sua cara Mas a Nino faz o melhor dela Não quero saber Ó Tá o que? Você puxou quantos? 5 estrelas? 3? Eu sou o Faro Eu só puxei 2 Eu peguei 3 E os 2 que eu peguei vieram muito bons Já tô nos 120 orbs Eu acho que eu só precisava da Lynn pra completar os que eu queria assim da wishlist O negócio aqui Vem Merrick vai embora Vai embora Você não é bem vindo aqui Merrick A minha wishlist tá bem completa até Se bem que a Robin menos Speed doeu um pouquinho assim Doeu um pouquinho A Robin e a Lynn também doeu um pouquinho Mas o Superbom meio que Meio que tem Meio que deu uma aliviada na dor Não tanto assim É Precisaria de uma Sei lá Mais ataque pra te animar Só que aí a gente lembra Que estamos falando de você Eu de mais ataque Ah tá Olha aqui Willis Olha aqui Willis Tava um velho pedófilo do caralho Olha aqui Engraçado que eu queria um Virion E até agora não veio um Virion Eu tô surpreso Isso tá me assustando inclusive Caralho Sai velho Gunther Yes Gunther The glorious one Gunther Yes Gunther The magnificent Caralho Mais três Minha mesa Dá pra usar uma Robin Menos Speed Dá pra usar sim Ok Eu me sinto menos Lixo Ah oi Lucard Sim Sou eu Matt Que eu falo com ele No servidor do Decore As vezes quando ele me marca Pra falar Você é o legendário Mate Dragno E você é o famoso Vitor Não Ah Pô a piada Você não consegue nem Fazer piada direito Que pra Tomar o seu Ah vem uma Maria Eu não tinha pego Maria Desde o começo do jogo É Tá bom Literalmente gente Olha isso Isso aqui É um ponto de exclamação É a primeira vez Que eu peguei Maria Era a única personagem Do Shadow Dragon Que era de quatro estilos Que eu não tinha pego Eu acho Eu acho que era só ela mesmo Isso é Engraçado Nossa Agora começou a vir as rodas ruins Agora começou Meu amigo Meu amigo Eu tô tomando no cu Faz uns cinco minutos Como tá a vida aí Muito ruim Deixa eu ver Como é que tá a appearance Pera aí Veio gordinho Aqui agora Nove ponto cinco Já É como o John Falou ali Menos speed Você faz full anime phase Ah Então tá mais Deixa eu te enviar O gordinho E o Arthur Porque eu não preciso Eu quero essa Maria Só porque eu gosto De colecionar Pelo menos uma unidade De cada É eu já pretendia Fazer time anime phase Por causa da linha Então Jacob E o que? Conseguiu o Jacob? Não, não Jacob normal Ah É, pode ser Como assim? Primeira Maria Eita Ah não Veio o Xena Não, 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 não Não, não, não Eu vou dar Aí sim Não Aí sim Não, não Eu já expliquei várias vezes O porquê eu detesto a Xena E não vou tirar essa opinião Da minha Cabeça É uma regra Eu não vou Pera Outro Jacob Yes Cagueiro Merge Merge Caralho Eu tô me fudendo aqui Cadê os bagulho? Deixa eu ver agora Esse Jacob aqui de novo Jacob Acho que esse veio Com SP Eu gosto de jogar O Forever and Heroes Porque É aqui que eu só Sou mono Em vez de no que que dá Velho Eu não tô nem aí Justo Ah não Esse Jacob Menos ataque É Merge 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 Lucius Vai embora Cara Pera Quando quebrar Hate Puxa a roda completa Acho que a hate Nem tava alta Será que eu puxo O resto disso aqui Que eu puxei o Jacob E a China Eu puxo ou não Sei lá Eu vou aproveitar E desmarcar ele aqui Porque eu sei que A minha hate Não Não quebrou ainda É tipo Quando você tirar Um 5 star Você Quando você tirar Um 5 star Você Vai a roda toda Assim Pra poder Pra poder Meio que aproveitar A hate Saudade De tirar 5 star Você pegou Linja Tá bom Era só meta I believe Era Já que você Podia vir mais coisa Do que só 3 maluco Né Velho E aí tipo Meio que eu vou deixar Eu já deixei esse Jacob Desmarcado Porque ele é Merge Jacob do PM1 Padrão É Acho que agora a gente Empatou né Tá 3 a 3 Os 5 stars Sim Sim É empatou então Só que você tem 2 legendários E eu tenho Sei lá Os 2 de Halloween Desse banner Eu tenho que dar Um famoso Send home Aqui Lotou Eu também Já dei tanto Send home Eu vou puxar aqui Deixa eu pegar Um monte de 3 estrelas Aqui Vou enfiar tudo No meu cu Vamos puxar azul Pra vir Shiguri Shiguri Some vocês Some vocês Você Tu também Some tudo Daqui Aí caralho A BNCW está quanto? 10.5 Nice A Lucard Eu acho que eu já tinha explicado Uma vez lá no servidor do Decore Sobre Se não me engano E veio uma IF aqui YES Eu precisava de IF Se bem que Poderia ter vindo outra coisa Ok Tu vai embora Por que você está fazendo aqui Predro? Sei lá Dei silence nele Pô Que desnecessário Vitor Que desnecessário Ele veio aqui Sei lá Dei silence nele Isso é desprezível Eu sabia Estou acostumado Estou acostumado Faz 20 anos Eu até estou impressionado Pelo fato de que Ele literalmente Burra Consegui Consegui o Henry Consegui o Henry Ae nice Happy Vampire Porra nenhuma Vai se fuder Mas esse Henry É bom pra caraca Ele não é um vampiro feliz A gente sempre se tortura A gente sempre se tortura A menos ataque vindo A gente sempre se tortura A eu vim de desigual Eu estava trabalhando Trabalhando o trailer Só pelos LoLs Aí eu percebi Que eu estou botando esforço Nisso Só porque Não sei por que Ele veio Mais speed Menos res Deixa eu só dar merge Aqui no Jacob Merge allies Georgino Oi Veio mais speed Menos res Tá bom? Tá bom Mais speed Menos res Não, pera Jake É Henry É o Henry É, tá bom Eu poderia ser pior Mas tá bom O Vento também joga Arendra Eu preciso jogar Faz um tempo Não, o Silence Foi no Predor aqui Do servidor Do Discord No card Dá full rotation Mesmo sendo no vermelho Se tu quiser Acho que seria bom Porque aí teria chance Quebrou a hate Quebrou a hate É Porque esse remake Poderia pegar Alguma coisa melhor Tem coisa boa No vermelho? Celica Eu não falei que eu não quero Ué Só falei que ele não é O vampiro feliz Ele é uma puta Inclusive Ele é literalmente Eu acho Ela é possuída Em tudo Inclusive Aê Dois colores Três verdes Vou fazer full rotation Fica gay Alguém Alguém aí Que é Alguém aí Que é o Homem sorridente Homem sorrido Homem sorrido Eu não esqueço o nome dele Que? Haukai Olá Haukoi Haukai Não vou pedegrascar isso Eu me arrepender de Claire Beleza Você comprou Essas orbs Ou foi tudo grátis? Tudo grátis Eu fiquei coletando Desde o começo do mês Grande da porra E eu ainda gastei um monte No meio do processo Acho que eu gastei Mais de 70 Porque você não compra Porque eu não tenho dinheiro Eu milquei hard O resto que tinha Na conta de warps Comprar Comprar orbs Comprar qualquer coisa É caro e também Porque eu não tenho Muita acessibilidade Acho que a coisa mais barata Que tem no Fire Emblem É o pacote do BK Que é um ótimo pacote Inclusive Que eu recomendo sempre Vem um Vem um Staker Triple Nele? Kind of Ah, vem um Soren aqui Acho que esses Sorens É que o Falsa queria Porque o Falsa Ele queria Acho que mais dois Sorens Pra poder Fazer o Soren Mais dez dele Eu já peguei dois Faz anos Faz anos que eu não jogo Esse jogo Que porra é aquela ali Perto do seu nome? Hum? E aquele negócio ali Perto do seu nome? O que que era? Acho que ele tá perguntando Dos negócios de Weapon Refined Aquela gota ali Aquela gota E esse Negócio Aquela ali é mel Último sumo, guys Hashtag Vênin Ah, não, veio triste Entendeu? Você tentou Vai se fuder Acabou Acabou minhas coisas Você tentou Eu ainda tô com pouco aqui Eu fiquei exatamente com zero Orbs Eu tô com 8,50 aqui de chance Eu ainda tenho mais duas rodas Pra fazer no máximo E ainda não veio a linha aqui O que tá me deixando bem preocupado Eu tô com 8,50 também aqui Se eu conseguir mais alguns Orbs Eu acho que até faço mais uma suma Veio outra Feia Eu tô dando send home na Feia Ela volta Ela não quer ir pra casa, mano Mas eu não É, o kagueiro Só que Eu já tenho o kagueiro Mais ataque, se não me engano Mais ataque e mais speed Não, a minha contagem De 5 stars Foi Lin Henry Robin E um fucking Shiguri Full random Só 4,00 a 200 horas Pra 4,00? Eu não vou puxar aquele colors Lá em cima não Porque eu tô dando tanto send home ali 8,8,5% Eu quero muito highlight Eu quero muito highlight É que esse banner, Pedro Ele já é padrão dele É 8% Esse banner Nossa, veio horrível essa roda Mesmo com 8% Eu tô tá no sufoco Tá bem dificinho No banner No banner retrasado Ah, peguei outra Maria agora No retrasado Eu peguei acho que uns 7,5 estrelas E foi Foi muita coisa que veio Aí no passado Do mês passado Veio absolutamente nada E eu fiquei com uns 11% na rate Você já adquireu um Hector, já? Já Já consegui um Hector Aí finally Morre Hector Morre Hector Eu finalmente consegui a droga de um Hector E eu preciso demais pra matar Eu tinha um quando eu jogava aquele jogo Meu Deus Eu não quero mais puxar no colors Eu já peguei Eu já aceitei o fato De que eu vou Pegar só aqui Ah tá Agora que eu entendi Que esse AMG é Armored Uhum Sabia que ele era Armored não? Não, não Move type Eu não olhei Tá, eu vou manter 21 Pra poder fazer uma roda completa Eu já tenho a Love Abound Eu tenho a Love Abound Pra fazer uns negócios legais E tem ele Eu roda completa Vem, 3 colors e negócio Beleza Eu não quero mais puxar em colors Eu já peguei o que eu precisava Eu quero o green Eu peguei uma Ó, eu peguei 4 4,5 estrelas 3 dos quais Eu acho que foram bons Ainda vem uma Galen Ok Eu aceitou, eu pego Se bem que eu peguei Uma porra da Armored Unit De mais speed, né Fica difícil Mas o ano é rápido É, é verdade Ele tá montado no cavalo Não, ele tá carregando o caixão O que leva nesse caixão? Um monte de speed Um monte de speed Inclusive Eu acho que a primeira Dragon Unit Boa que eu tenho pra usar É o Robin Bom trabalho Deixa eu ver esse game Essa é uma game Pera aí É que aqui também Conta o staff O staff dela dá quanto De Mighty Base O staff dela dá O Maguine É, o Maguine Deixa eu ver Eu fiquei sabendo Que Healer agora é bom, né Aham, Healer É porque agora Healer tá tipo aqueles Doutor Espalha Praga Tá ligado Eu acho que a minha game É mais ataque Ah, meu irmão Vou quebrar a arena Vou quebrar a arena Eu quero highlight Relaxa Eu vou primeiro postar a live toda No YouTube normal E depois Fazer o highlight Foi o primeiro sumo Que eu fiz, mano Vem, Lee Opa Oi Oi, e aí? Oi, e aí, suave? Tava dando um rolê aqui, mano Agora isso totaliza Uma, duas, três, quatro Cinco lins Eu virei o Zoroark das lins O Zoroark é com o Hector E eu sou com a lins Obrigado, vida Você acabou de me dar uma ideia Pra outro meme Que é a outra agenda Eu tô ficando sem meme Pra botar no porro do trailer Por favor, mandem seus memes Não, você não quer que eu mande os meus memes Send your memes Eu não quero memes Não, você não quer Mande Ah, veio uma Cecília Triste Ok, eu só tenho sete Então vamos dar aquele famoso Yolo de cinco árvores Vai, vai vir um Tá no verde Vai verde Vai vir um árvore Se vier um verde Ah, veio três verdes Claro Vai lá, vai lá Vai lá, peraí Vamos lá, vamos lá Eles tão inspirados É, não Tá, tipo Um tá em cima Outro tá na direita de cima E outro tá em Na esquerda de baixo Tá, pega o que tá isolado Vem, Link O que tá isolado Não é isso melhor Tipo, esperar chegar pro pessoal Meio que decidir qual que ia ser Pode ser, pode ser É, vamos esperar Demora um minuto Pra chegar pra eles Mas Vamos juntar o azar dos viewers todos Vamos lá Vamos lá Juntar o azar Eu tô assistindo Demora um pouco É, demora um minuto Infelizmente Vamos canalizar todo o azar Dessa stream, mano É, é hora do último pool The last pool O que você resetou? O pool Não fez mesmo lá mesmo O que? Vem o três green Então Então Eu, pelo menos Só veio uma green Vem três Ah Tá Não, e veio o Collarless ainda, né É, a roda perfeita É a melhor votação Que podia vir no bagulho E eu conto um gordo Sério Só apareceu essa porra Pra mim Na última Rotation Que eu tinha de orb Very nice, né Very nice Ok Vamos lá Tipo Acho que já chegou Pra eles, etc Então Manda os azar Manda os azar Ah, ele também O isolado Ah, gente Todo mundo Levante as mãos Odissinho Vamos fazer aqui Que dama do azar, velho Levantem as mãos Todo mundo Mandando no chat Levantem as mãos Sabe que vai demorar Um minuto Pra eles, né Sim Calma aí Cadê o emoji das mãos, porra Todo mundo Raise your hands Que tem sua energia Eles devem estar achando Que eu tirei alguma coisa Bota, ligado Bota a Stereo C em 3D aí, mano Vai Não dá pra botar Tá, tem 3 isolados E 2 em cima Agora 3 em cima e 3 isolado Você tem super chat? Não, não tenho Não Eu ia doar Não tem como eu também Ter super chat Porque eu preciso de mil inscritos Pra ter Já tá chegando lá Falta 5 pra 300 É, falta 5 pra 300 Tá chegando lá Eu fiquei até impressionado Chegou um monte de gente nova E tudo assim Ontem Tá com 17 viewers Tá live, guys Uhum Agradeço aí todo mundo Que veio ver eu cagar E puxar linha Ô de cima Ô de cima Todo mundo de acordo Com o azar de cima Manda isso no chat Que aí Sei lá Tem gunter Calma aí Tem gunter Nessa roda Talvez Ele pode ser um dos 3 Não sei qual Eu tô sentindo o gunter Eu tô sentindo o gunter Ele tem um gunter Em um desses 3 Ele tem um gunter Tô sentindo Eu sinto o gunter O gunter vai aparecer Eu consigo sentir a presença do gunter O gunter vai surgir do inferno Pra aparecer Ok Vai apare... Ainda vai... Não Pra melhorar Vai, vai, vai Em cima Beleza Finalmente conseguiram, gente Carregando aí que dama de azar, guys Vamos que vamos Não vai vir nem fumaça Vem, vem fumaça Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Halkaai 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 É, devia ter O Halkaai É a coisa que eu mais odeio Porque todo 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 banner Legendary Ele vem Na última Orb Que eu posso puxar Surpreze Surpreze Eu vou dar um 100 de home nele agora Vai se ferrar Vai embora Daqui Vai embora Volta pro inferno Vai virar pena O pessoal do chat ainda tá lá Tá lá na expectativa Comprobe e faz o resto Eu não tenho dinheiro Agora que tá Agora que começou a reproduzir lá pro chat É Porque é um minuto de delay, infelizmente E isso é bem chato É Ah, foi ele que você pegou Ah, tá Aquele bosta Aquele bosta Eu tô vendo na stream Aaaaaaah Halkaai 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 Igual F Halkaai Halkaai Acho que o 2 profil é americano Então tipo Vou responder em inglês pra ele Quem você está procurando? Eu estava procurando Halkaai 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 Eu na verdade tive ótimos pulls nesse A Gany veio mais ataque O Henry veio... Qual de sexta você pegou? Eu peguei um total de 4 Então... É, eu peguei mais do que o... Minus ataque 1 Que ele pegou com 300 Orbs 2 E um Henry foi menos ataque Que ele pegou E também foi bom Os IVs etc que vieram Então foi realmente uma coisa muito decente Eu mal posso esperar pra treinar eles e tudo Inclusive Sabe qual é a melhor coisa do PC novo? Finalmente eu posso ter outra tab E a porra do editor não vai explodir Eu na vida quando meu PC novo chegou Porque literalmente O Cracudinha era assim Ah, Cracudinha Como é que é? O nome do meu PC antigo O nome do meu PC antigo O nome dele era Cracudinha 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 Ah Quando eu abria Qualquer outra coisa Dava pra... Dava pra... Sentir... Sentir o cheiro da fumaça Uhum Era tipo... Ok É tipo... Acho que foi... Foi 4 pra todo mundo então Eu e o Victor A gente empatou na quantidade Foi 4x4 Foi 4x4 Foi 4x4 Foi um empate nosso Foi um empate nosso Foi um empate nosso E ainda tem ainda mais 5 dias Pra pegar porque vai ficar vindo Orbe da Golden Week Então dá pra gente juntar 20 Pra fazer um YOLO no fim do banner 3 bikes Ai ai 3 bikes é gostoso Eu peguei 3 bikes lembra? Ai você não joga todos aqui fora Eu já matei 2 Eu já matei 2 Eu já matei 2 Caralho Se fosse um Hector mano Nossa... Se eu sumon um Hector Pera... Eu acho que se... Eu acho que se... Se eu dou um... Sumon Warb Verde E vai vir um Hector E vai vir um Hector E aparece um Insigne no meu jogo Porque ele já vem... Ele já vem morto Aí ele vem um... Um bug na tela assim Porque ele vai vir bugando Porque ele... Ele não vai estar no jogo E vai estar ao mesmo tempo Aí tipo... Vai travar o celular e implodir É... Acho que é isso que acontece Se eu sumon... Se eu sumon um Hector velho O Jacob... Deixa eu inclusive Ver de novo os IV dele Porque eu acho que ele veio Minus Speed Mais... HP Só que eu dei um Merge nele Então eu não tenho muita certeza Deixa eu abrir aqui o Builder Caralho... Último Sumon 5 Colorless Cacete velho Que? As Dubs que você fazia de fora Ah... É porque assim... Eu... Fiz um negócio tipo... Pra... O pessoal vim... E... Tudo assim no... Pra mandar teste etc Só ver tipo... Uma pessoa mostrava interesse Aí meio que... Pô... Dava aquela desanimada Sabe? Quando você quer fazer um projeto Todo legal e tudo Só que aí vem... Só uma pessoa e tipo... Ah... Aqui meu único suporte Sendo que mais 20 pessoas falaram... Ah... Gostaria de tentar Gostaria de tentar Só que aí na hora do negócio... Foi tipo uma pessoa falar comigo E resolvei tudo Pô... Deixa eu ver se meu Jacob foi... Mais HP menos... Speed... Acho que foi... Deixa eu ver... Não dá nem pra ouvir pelo free builder Porque ele tem que estar level 40 Mas acho que foi... So it's fine... So it's fine... So it's fine... Também menos Speed... Mais alguma coisa... Agora começou o Grand Conquest Já tá disponível... Eu tinha entrado mais cedo... Eu até tava falando com o Victor... Eu não tinha não... Eu tinha entrado mais cedo e falava... Falta um dia... Ah... Acho que é porque... Teve uma época de pressign se não me engano... Ah... Eu fiz o pressign... Se você não faz o pressign... Você não pode entrar... E agora eu vou ter que fazer isso aqui offline... Que triste... Mandar um help out... Depois você tem que me explicar direito... Como é que funciona essa bosta... Eu tentei explicar naquele meu vídeo... Mas só tentei mesmo... É difícil para um caraca... Ok... Depois eu faço isso aqui então... Então acho que finaliza aí... Tipo... 42 minutos de stream tá ótimo até... Pra só um negócio... Claro... Etc... Foi bem divertido até... Então... Me deu um highlight... Aham... E você fala depois... Muito obrigado a todos que assistiram... E... Despedida aí do... De você, Victor... E do Preda também... Hum? Despedida de vocês dois... Tipo... Despedida, etc... É... É nóis... Obrigado aí porque assistiu... Viu a galera... Tavam 17 pessoas em algum momento aqui... Sim... É nóis... É... Eu sou cagado pra caralho... Porque eu puxo as coisas... E elas vêm meio bosta... Eu detesto minha vida... E... Morre, Hector... É isso... Morre ao Ayke... Começa... Ah sim... O GC começa às oito... Eu fui ver quando era sete e pouca... Caguei... E... O Preda já falou... É engraçado tipo... Por um lado nós temos o Victor... Morre Hector... E por outro temos o Preda... Morre... Eu tenho motivo pra odiar o Ayke... É o diabo Ayke... Desde o começo do tempo... Dos tempos... Eu só odeio o Hector mesmo... Porque ele não pode... Porque ele não aparece pra você... Nada demais... Aí quero ver quando ele aparecer pra você... Aí vai ser... Ele vai... Ele vai vir morto... Vai virar... Vai virar... Desse food né... O plot... O plot twist... É o seguinte... O que o... Papaco tava carregando... No caixão... Era o Hector... Hapa... Claro... Por isso... E o Hector... No caixão do Henry né mano... É... Então tá... Muito boss... Obrigado a todos por assistir... E... Até a próxima vez... Sei lá... Fim do mês que vem... A próxima live stream... Se pá... A não ser que vocês vejam... Minha live na Twitch... Que eu tinha feito umas duas... Esse mês... Mas ninguém vê então... Deixa o quieto... Até a próxima gameplay de Honey Pop... Meu Deus... Não... Morre Pedro... Ok... Bye bye... Hello... So long gay Bowser... E aí... 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 E aí...